Olá, queridos amigos. Provérbios 28 mostra que as leis e a sabedoria de Deus estão inseparavelmente interligadas. Da mesma forma, as reflexões que eles suscitam iluminam o contraste entre o justo e o ímpio, o pobre e o rico, o bom e o mal, etc. Além disso, menciona as bênçãos e o valor dado à sabedoria. Salomão ensina que a maior sabedoria vem de viver pela fé, de acordo com a vontade de Deus. Mostra que o crescimento progressivo na vida vem de aceitar o conselho das Escrituras e praticá-lo com a ajuda divina. Da mesma forma, indica que a observância de princípios sábios consiste em reconhecer a importância da palavra de Deus, buscá-la, amar a verdade. Há dois ingredientes que dão valor à lei divina, a fé e o temor. O dito proverbial no verso 4 mostra que o conhecimento humano é limitado. Por outro lado, a lei divina que foi proferida no Monte Sinai apresenta pleno conhecimento e demonstra a preocupação de Deus com seus filhos para que façam o bem e para que preservem a vida. Portanto, deve-se insistir em confiar, reconhecer e honrar a Deus em tudo, mantendo um relacionamento constante, contínuo com Ele. Aquele que rejeita a lei perde a comunhão com Jeová, porque ela reflete seu caráter. A lei é o guia que nos ajuda a manter uma vida saudável, feliz. Os assuntos divinos enriquecem a mente humana, o que leva a buscar o Senhor por meio de sua palavra e Jesus por meio da oração. Nos versículos 4 e 5, a frase entender a lei é repetida duas vezes, e essas frases estão relacionadas para mostrar que guardar a lei e buscar a Deus andam de mãos dadas. A fé deve estar rigorosamente ligada à inteligência e à compreensão da mensagem divina. Buscar a Deus é submeter-se a Ele, deixar-se guiar por sua palavra, para que ela leve ao crescimento da compreensão. A qualidade moral não é medida por posses, mas pela integridade pessoal. Não importa se somos ricos ou pobres, mas se somos justos ou não. O vão conhecimento que há no mundo não deve ser exaltado, porque a verdadeira sabedoria vem de Deus. A pessoa íntegra será uma bênção e consolo para o mundo, mais do que o milionário. Porém, o perverso, o perverso ou tolo, não trazem bênção para a sociedade. A vida confiante é o resultado de se submeter à vontade divina e seguir os princípios relacionados acima, já que o melhor guia é a lei que está na palavra. Hoje, amigos, podemos ser as pessoas íntegras que o mundo precisa. Vamos orar para que o Senhor nos torne as pessoas que Ele quer que sejamos e para que, transformados, sejamos bênção. Aí é onde estamos. Ok, eu desejo a você um lindo dia com as bênçãos e a proteção do Pai Celestial.